Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse instante com você. Que a paz de Cristo possa estar inundando o seu coração. Como foi esse seu dia? Como foi mais uma jornada para você? Eu espero que hoje você possa ter encontrado pelo menos um tempinho para você dedicar a Deus, para você ficar na presença de Deus. Porque Deus é a nossa fonte de energia, de esperança, de fé. Se nós queremos continuar vivos, realizando, fazendo, acontecendo, precisamos estar conectados àquele que é o nosso Criador. A aquele que é o nosso Senhor, àquele que é nosso Salvador. Se você não teve tempo, se a correria foi muito grande, aproveite esse momento agora da palavra, para você se desconectar de tudo e oferecer a tua atenção na sua totalidade, para essa mensagem que vem do coração de Deus, como uma direção, como uma instrução para cada um de nós. Aproveitando a sua bondade e generosidade, eu quero pedir para você, agora mesmo, se possível, apertar no gostei aí, o botão do like, inscrever-se no nosso canal. Se você quiser ajudar muito mais, você pode ser membro aqui do nosso canal. Seja membro, clica aí nesse botão. E lembre-se de deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque eu tenho apresentado os nomes de vocês, aqueles que deixam os nomes, os pedidos, eu tenho apresentado nas minhas orações a Deus. E eu creio que Deus fará milagres na tua vida. Muito prazer, eu sou Ney Santos, e é com muita alegria que eu trago agora para você a nossa Palavra da Noite. Se você tiver uma Bíblia por perto, abra comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículos 4 e 5. Lá está escrito assim, E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aqui está uma palavra que nos ajuda a refletir sobre os nossos dias de hoje. Não sei se você já percebeu, Mas se você está atento, atenta às notícias, às informações que chegam por tantas fontes. Hoje vivemos um tempo em que a gente tem notícias do amanhecer ao entardecer. Há um clima constante de frustrações com personalidades políticos, artistas e também religiosos. Constantemente nós estamos observando que muitas são as pessoas que estão se decepcionando, se frustrando. Pessoas que às vezes atribuíam a uma determinada personalidade, como disse, seja na política, seja no mundo dos famosos, ou entre os líderes religiosos, a pessoa às vezes tinha autoestima por aquela pessoa e às vezes até nas redes sociais, pessoas que antes eram consideradas heroínas ou heróis nacionais, de uma hora para a outra, você percebe que aquela pessoa não era tão íntegra quanto você imaginava. Já notou isso? De repente chega uma notícia que põe por terra todo o autoconceito que você tinha daquela pessoa. Então, com isso, a humanidade vai se frustrando cada vez mais com algumas personalidades dos dias atuais. E nós vivemos uma era com uma enorme falta de referenciais. O que é isso? Vivemos um tempo em que nós não temos muitas pessoas a quem nós possamos olhar, admirar e dizer olha, eu quero ser assim, ou eu quero que o meu filho, que a minha filha seja como esta pessoa. E sabe qual é a solução? Quando nós não temos referenciais nos nossos dias, a Bíblia, a Palavra de Deus é a solução. Porque nela não faltam referenciais de integridade, de caráter, de pessoas que realmente merecem ser admiradas. Aqui nós temos a história do jovem Daniel. Com este jovem, nós observamos que é possível ser fiel a Deus. É possível levar uma vida íntegra e honesta. Nos versículos que nós lemos aqui em Daniel, capítulo 6, versos 4 e 5, nós vemos que eles, aqueles homens que estavam tentando encontrar uma falha na vida de Daniel, eles praticamente instauraram uma CPI para tentar incriminar Daniel. Porém, nada encontraram, não encontraram uma vírgula que pudessem falar dele. Por quê? Porque Daniel, ele era um jovem que temia o Senhor e que levava a sério a sua fé. Não acharam nada que pudessem incriminá-lo. Para que pudessem incriminá-lo, eles tiveram que pedir para o rei baixar um decreto onde se proibisse que alguém orasse para qualquer outra pessoa que não o próprio rei. Só aí que conseguiram, então, acusar Daniel, porque Daniel não abriu mão de orar ao seu Deus três vezes ao dia. Agora, diante dessa situação, quando nós estamos num mundo sem referenciais, sem pessoas as quais nós possamos admirar e firmar a nossa expectativa, o que é que nós fazemos? Voltemos ao Evangelho. Sabe por quê? No Evangelho, nós encontramos palavras do nosso Senhor Jesus que nos encorajam a não ficar por aí procurando referenciais, mas sermos o referencial. Porque Jesus disse, aquilo que vocês quiserem que os homens vos façam, façam vocês a eles. Sejamos nós o referencial. Se queremos alguém de caráter, sejamos nós a pessoa de caráter. Sejamos nós os homens e mulheres honestos, íntegros, generosos, prestativos, verdadeiros, fiéis. E assim, nós vamos ser a cura para esse mundo adoecido, para essa gente doente pelo pecado, pela maldade. A palavra de Deus nos encoraja a sermos nós, a luz no meio das trevas. E eu quero orar para que nós sejamos assim como Daniel. Querido Deus, Pai de infinita bondade, graça, misericórdia, diante de Ti eu apresento esse meu pedido. Meu Deus, nós vivemos num mundo sem referenciais, onde a cada dia aumenta a impiedade, a desonestidade, a injustiça, a maldade. E nós queremos ser diferentes, meu Pai. As pessoas que me ouvem agora estão cansadas com tanta maldade, com tanta violência, desonestidade. Onde muitos que têm dinheiro, oprimem os que não têm. Muitos que têm o dever de proteger são justamente aqueles que violentam, que massacram. Por isso, Senhor, nós queremos ser o diferencial nesse mundo. Queremos ser a luz no meio dessas trevas. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda cada um daqueles que me ouvem agora, Senhor, a serem homens e mulheres honestas. Pessoas de integridade, de caráter, que fazem a diferença e fazendo a diferença constrangem os desonestos, os maldosos, as pessoas que agem na impiedade. Senhor, nós queremos ser luz nesse mundo escuro. Nós queremos ser sal na terra. Nós queremos ser cristãos e cristãs. Verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus. Que praticam a bondade e vivem na integridade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Deixa eu te pedir um grande favor. Me siga no Instagram. Escreve lá. Arroba Jesus me defenda. Porque eu tenho colocado vídeos e ali a gente tem um contato direto no Instagram, tá bom? Um contato mais próximo. Me siga no Instagram. Jesus me defenda é o nome do meu endereço lá, tá bom? Que Deus te abençoe. Aperta no like aí. Não esquece de dar o joinha. Inscreva-se no nosso canal. Pode deixar o seu pedido de oração aqui para a gente estar apresentando a Deus. E se você tiver um tempinho para ver mais um vídeo, eu sempre deixo a indicação de um vídeo que pode abençoar sua vida. E o de hoje é este aqui que está aparecendo. Assista e que Deus te abençoe e faça um milagre na sua vida hoje.